Como é que é a estrutura pra você ir com essa molecada ou com essas contratações? Você que é o cara que sempre lidera o time, como que você pensa em contratação quando você tem que usar muito essa velocidade, essa modernidade, esse mundo novo conectado através do celular e através dessas coisas? Eu não sei nem como, falando exclusivamente em contratação. Acho que primeiro que contratar, eu acredito em duas coisas muito importantes nas empresas. Cultura e pessoas. Eu costumo dizer que tem dois problemas nas empresas, qualquer empresa. Cultura e pessoas. E só tem duas soluções pra esses problemas, cultura e pessoas. Acho bom isso. Então assim, pra você trazer gente, pelo menos dentro da Red Bull, a gente fala muito isso. Tem que ter um fit com a cultura do Red Bull. Então, quanto mais você vive essa cultura, você tem esses valores mais perto de você. Então, dentro da entrevista, ela é uma entrevista muito mais se a pessoa tem fit ou não com o nosso DNA. Do que tecnicamente. Do que técnica, porque ali a técnica a gente vai formar. E aí, do outro lado, você falou, como você lida com essa nova geração, que você tem que estar antenado. Eu acho que a primeira coisa de um líder velho, idoso, como eu, é ter humildade e saber ouvir. Eu acho, eu não sei mais de, cara, de gaming do que o cara especialista em gaming. Então, eu tenho que ouvir essa cena. Eu tenho que estar aberto. O que esse cara tá falando? Né? Mesmo noite. Ah, o Marcelo, o cara que trabalhou com a noite um tempão, 25 anos de noite. A noite é outra hoje, cara. Completamente outra. A verdade é que as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, ontem você sabia de um negócio, hoje já mudou. Sabe? Então, assim, faz sentido, você tem que estar aberto. Primeiro, assim, eu me considero um cara curioso, então eu gosto de fuçar, eu vou atrás. Mas, principalmente, você tem que saber ouvir essa nova geração. Porque eu acho que o maior problema que a gente pode estar enfrentando hoje dentro das companhias, e aí conversando com outras pessoas de outras empresas, é esse conflito de geração. Ah, essa geração nova não quer trabalhar, ela não sabe como trabalhar. Não, ela trabalha diferente. Mas ela trabalha a mesma que você, talvez mais eficiente que você. Não é porque ela não tá 12 horas no escritório igual você, que ela não produz da mesma forma. Por quê? Porque ele tá trabalhando usando outras ferramentas que você não usa. E tá conectada com outro mundo que você não tá. Então, eu acho que você tem que saber ouvir essa nova geração. E, ao mesmo tempo, o meu conselho pra nova geração é, você tem que respeitar a experiência também dos meus velhos. Acho que quando a gente consegue essa... Casamento é bom, né? Na verdade, assim, dessa nova geração, falar, peraí, esse cara tá um tempão aqui. Deixa eu ouvir também, porque ele sabe. E do outro lado também. Peraí, não fazia sentido eu falar com o consumidor dessa maneira. Por que que hoje faz? O que que tá acontecendo? Então, não adianta eu, Marcelo, mais meus pares lá, tudo acima de 40, a gente fazer uma reunião. O que que é o público da Red Bull, cara? Eu tenho que chamar essa molecada. Eu tenho que chamar quem são os universitários. O que que tá acontecendo na faculdade hoje? O que que tá, né? Que a gente tem o nosso programa lá de Estudo e Marketing. Mas é isso, tem que tá sabendo. E isso tem que ser alimentado na companhia o tempo inteiro. E aí entra a história de você dar abertura. Onde as companhias que hoje dão abertura pra essa voz, é as que tão mais em velocidade. E, óbvio, tá aberto a mudança. Se tem uma coisa que não existe hoje, é uma constância. Assim, né? A única certeza que a gente tem é que não é constante o que a gente tá vivendo. Então, você tem que tá aberto a essas mudanças e se adaptar muito rápido. Você entendeu, Davi? Tô compreendendo. É isso, é isso.